Fala pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos até o Rio de Janeiro trazer tudo do estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho, ou simplesmente o estádio de Moça Bonita, a Casa do Bangu. Você vai conhecer o estádio, saber desde a sua construção, jogos importantes e como está atualmente hoje a casa da equipe. Antes deixa o like, se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Partiu Moça Bonita! O Bangu deixou sua casa antiga da Rua Ferré, quando a fábrica que deu origem ao time, vendeu o terreno. O espaço comprado para sediar o novo estádio ficava na antiga Fazenda da Viúva, local conhecido como Moça Bonita, apelido que acabou se estendendo para o seu novo estádio. A conclusão do estádio era previsto para 1944, atrasou cerca de um ano. As obras foram bancadas pela fábrica Bangu. O projeto era mais grandioso do que acabou sendo realizado, e a capacidade era estimada para receber 60 mil pessoas, mas não chegou nem perto disso. Mas o estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho só foi inaugurado no dia 17 de novembro do ano de 1947. E assim sim, substituiu o antigo Campo da Rua Ferré, fechado em 1943. A primeira partida no estádio de Moça Bonita só ocorreu em 28 de março do ano de 1948, na partida vencida pelo Bangu, o time da casa, sobre o Flamengo, por 4 tentos a 2. O primeiro gol do novo estádio foi o de Joel Rezende, atleta da equipe do Bangu. O estádio de Moça Bonita teve capacidade para receber 15 mil pessoas, já tendo recebido públicos maiores, como na partida Bangu Zero, Fluminense Zero, quando 16.136 pessoas pagaram ingressos em partida válida pelo Campeonato Carioca do ano de 1977. Após reformas, a capacidade de público oficial desde 2017 é de pouco mais de 9 mil pessoas. Por questões de segurança, são comercializados apenas 8 mil ingressos em sua capacidade máxima. Em 4 de fevereiro de 2017, o Nova Iguaçu recebeu o Flamengo para uma partida válida pelo Campeonato Carioca de Futebol, e a partida contou com um público pagante de pouco mais de 6 mil torcedores. O Flamengo venceu a partida por 4 a 0, um dos últimos jogos em que o estádio recebeu uma grande equipe das quatro grandes do Rio de Janeiro. O recorde de público não confirmado seria de 32 mil pessoas na partida entre Bangu e a seleção brasileira em 14 de março de 1970, partida essa que terminou empatada por 1 a 1, recorde nunca confirmado oficialmente. O estádio passou por reformas para o Campeonato Carioca do ano de 2012, com instalação de cadeiras oriundas do estádio do Maracanã, reformas nos vestiários, banheiros, cabines de imprensa, sistema de iluminação artificial e também no gramado. De 2017 até 2023, o estádio ficou sem receber partidas oficiais no período noturno. Já em 2018, o vereador Zico apresentou um projeto de lei propondo tombar a sede do Complexo Esportivo Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho. Em 2022, parte das estruturas, das fachadas e da coberta do estádio aquático olímpico, palco das provas de natação, dos Jogos Olímpicos e também Paralímpicos do Rio, que aconteceu em 2016, foram doadas ao estádio de Moça Bonita. Hoje, Moça Bonita recebe os jogos do Bangu pelos campeonatos de âmbito estadual e também nacional. A equipe só sai do estádio quando é necessário usar um outro local com melhores condições para receber os grandes clubes do Rio de Janeiro, as grandes torcidas ou também quando o jogo precisa ser transmitido pela TV e seja em horário específico que o estádio não atenda à demanda. Se você gostou do vídeo, não esquece o like, ele é muito importante e é através dele que a plataforma encaminhe o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Então, taca o dedo aí no joinha, se não é inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal e se quer ver o estádio do seu time ou o estádio da sua cidade, não perde tempo, vai aí nos comentários, usa o espaço para interagir e peça aí o seu vídeo preferido que ele vai aparecer aqui no canal. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri